Boa noite a todos. Para estimular o parto normal nos hospitais que atendem gestantes de convênios médicos, o Ministério da Saúde está criando normas para controlar a indicação indiscriminada de cesarianas. Amanda vai dar à luz um menino no próximo mês e quer que seja parto normal, mas já na primeira consulta foi aconselhada pelo obstetra do plano de saúde dela a fazer cesariana. Eu procurei vários médicos e todos eles foram a mesma coisa. Ou você paga a taxa de disponibilidade ou então você vai para a cesária, que é o que o seu convênio cobre. A taxa de disponibilidade é cobrada caso a paciente deseje fazer o parto com o mesmo profissional que acompanhou durante o pré-natal. Ainda assim, a tendência é a gestante ser convencida a fazer a cesariana, uma vez que o parto normal pode mobilizar uma equipe médica por até 12 horas. O Ministério da Saúde proíbe, mas o Conselho Federal de Medicina aprova a cobrança da taxa de disponibilidade. O CFM alerta que desvios de conduta devem ser punidos pelos conselhos regionais de medicina. Desde uma advertência, cassação, censura pública e suspensão. Para reduzir a taxa de cesarianas na rede privada, que chega a 84%, o Ministério da Saúde pretende instituir até dezembro um cartão onde vão ser anotadas todas as informações sobre as gestantes. O documento servirá de prova contra médicos que indicarem cesariana sem necessidade. Nós queremos que o cartão da gestante seja um direito também da mulher que tem o seu parto na saúde suplementar, nos planos de saúde, assim como uma carta de informação às gestantes, em que ela possa ter todas as informações e evidências para poder ter uma relação na decisão, na sua escolha, na sua relação com o médico obstetra mais simétrica. De acordo com o Ministério da Saúde, a cesariana triplica o risco de mortalidade da mãe, que fica mais exposta a infecções, perda de sangue e acidentes anestésicos. O procedimento normalmente implica no nascimento prematuro e também expõe o bebê a um risco maior de ter síndrome de angústia respiratória. E agora vamos falar de uma iniciativa do Ministério do Trabalho que publicou no Diário Oficial da União de hoje uma portaria que regulamenta o adicional de periculosidade para motoboys. Quem usa a motocicleta como instrumento de trabalho vai ter direito ao adicional correspondente a 30% do salário. O direito passa a ser garantido aos motociclistas já a partir de hoje. E já começou em todo o Brasil a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A proposta é popularizar a ciência e mostrar a sua importância para o desenvolvimento do país. Ciência para fazer em casa e ciência com tecnologia agregada, porém com os mesmos objetivos. Ciência e tecnologia são os caminhos decisivos para o desenvolvimento de uma sociedade mais rica, mais antes de tudo, mais igualitária, mais justa, mais consciência das suas responsabilidades políticas e sociais. Responsabilidades que podem ser traduzidas em acesso à água e a formas alternativas e mais sustentáveis de produção de energia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia trouxe a ideia de um repelente natural contra o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, transmissores da dengue e da febre chikungunha. Nós pegamos cerca de 60, 70 cravinhos desses, colocamos no liquidificador, colocamos cerca de duas xícaras de chá de água e batemos isso e colocamos isso num frasco de plástico e guardamos isso na geladeira. E semanalmente nós colocamos nos pratos aparadores dos vasos que com a presença do eugenol as fêmeas não põem ovos. Mas quem roubou a cena foi o robô de telepresença. Ele não é só um brinquedo engraçado, é ferramenta útil para o ensino à distância e até mesmo para a medicina. A gente pode fazer consulta com o médico, paciente, interação entre especialistas da mesma área, acompanhamento de cirurgias. E por que não a função de repórter? Por onde passa o simpático robô vai registrando e mostrando tudo o que vê, inclusive o nosso trabalho. Tudo com muito bom humor. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades previstas até domingo em quase todo o país. A programação por estado e cidade pode ser consultada no site oficial da semana, semanact.mcti.gov.br. Para os moradores do Acre, do Amazonas e de Rondônia, há uma vasta programação não só nas capitais, mas também em cidades do interior desses estados. São esses os destaques de hoje. Novas notícias de Brasília você terá amanhã cedo dentro do Amazônia News. Boa noite. Boa noite.